Gente, o que vocês estão fazendo aí embaixo? Posso saber? Gente, 3 horas da madrugada e olha... O que? Assistindo filme de terror? Gente, são 3 horas da madrugada e eles simplesmente estão assistindo filme de terror. Eu não acredito. É sério isso? Gente, eu achei que vocês já estavam dormindo. Eu tenho uma parte que a casa começa a abrir uma bocola. É o quê? Não. Ô, Gabriel, eu não... Gente, eu não tô acreditando. Eles estão assistindo filme de terror às 3 horas da madrugada. Gente, por que vocês com esse medo todo? Por que vocês estão assistindo? Coloca o Peppa Pig, coloca o Peppa Pig. Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig. Mas, gente, tira esse filme, Gabriel. O Estevam tá tudo... Ah, não, gente, é sério. Eu não tô acreditando. O Estevam só quer assistir filme de terror porque ele tem 18 anos. É. É, e a gente que tem 10... Se o seu pai acordar, ele vai ficar muito bravo com vocês. É sério. Eu mesmo. Ih, rapaz. Oi, Estevam. Ah, o que que é isso? Ai, meu Deus. Gente. Não. O que que é isso? Não sei. Gente, eu tô achando que tem alguém na porta. Eu acho que eu não vou dar a sua cabeça porque vocês estão falando comigo. Mas eu acho que eu vi alguma coisa pequena. Ai. Olha ali. Uma sombra. O que que é aquilo? É, não tem nada na porta. Gente. Eu tô achando que tem alguém lá fora. Eu tô achando alguém lá fora. Gente, quem iria entrar aqui em casa nesse horário? É sério. Tem que ir lá pra eu olhar, mãe. Tem que ir lá. Gente, são 3 horas da madrugada. Esse pessoal inventou de assistir filme de terror. E simplesmente eu acho que tem alguém lá fora. Batendo na porta. Ih, rapaz. Vai, olha os cachorros latindo. E os cachorros tão latindo muito. Gente, desliga. Tira esse filme de terror. Sério. Tira o filme. Não, desliga. Tira o filme de terror agora. É sério. O que, gente? Se não, vai ouvir. Tira. Oi, gente. Tira agora. Tira. Desliga tudo. Desliga tudo. Desliga o filme de terror. Gente, vamos tentar ver quem é que tá lá fora. É sério. Eu não vou. Eu não vou. Calma, não. Para de ser medrosa. Eu não vou. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. É, então eu vou subir pro meu quarto e vou deixar vocês aí, porque se... Não. Ah, agora vocês vão me ajudar, né? A gente vai junto com vocês. Gente, nós vamos lá fora agora. E nós vamos tentar. Mas eu estou impossibilitado de ir lá fora. Olha isso. Por que, Gabriel? O que que tá... Ai, meu Deus do céu. Gabriel, que trem que é esse? Que pijama que é esse? Que não tem... Onde colocar o pé, Gabriel? Gabriel, quem compra um pijama desse? Levanta. Não dá pra... Gente, que ser humano normal compra um trem desse? É sério. Olha isso aqui. Nem cabe nele. Parece que sabe o quê? O pé do jovem. Gente. Pastora. Tá escutando esse barulho? Tipo... Gente. Barulho de bebê. Agora. Gente, é um barulho muito estranho. Como se um bebê estivesse chorando. É sério. Não, gente. Eu tô ficando preocupada. Gente, por que que vocês inventaram isso? Eu acho melhor... Eu acho melhor acordar o pastor Denis. Mãe. Meu Deus. Ai, pastora. Gente. Vocês estão escutando? Eu tô. Onde? Meu... Não, é sério, gente. Agora até eu tô ficando preocupada. Estevam, vamos. Gente. Agora nós vamos lá fora. Tem certeza que a senhora quer fazer isso? É, ué. Eu não quero ir lá fora. Eu não vou. Eu também não quero ir. Gente. Não, é sério. Se eu ouvi um barulho lá fora, é bom deixar o barulho lá fora. Abre logo isso. Nós vamos lá. Pastora. Olha, os corajos... Já abrimos. Pastora. Olha lá, pastora. Ah, não, pastora. E não parece esse som. Tem alguém lá fora. Tem alguém lá fora. Pastora. Gente, é sério. Tem gente lá no portão. Como assim? Meu Deus. Alguém tá chegando. Alguém tá aqui em casa? Gente, tem um monte de pé. Alguém... Gente, resolvemos nos separar pra descobrir se tem alguém aqui na minha casa, né, Davi? Porque a gente escutou um barulho muito estranho. Então a gente resolveu separar pra gente encontrar mais... Por que você viu que desligou e ligou? Eu acho que isso deve ser uma conexão ruim, entendeu, gente? Eu acho que deve ser alguma coisa, né, Davi? Ai, meu Deus. Agora a gente vai procurar a gente e descobrir o que que tá acontecendo. Porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Olha isso. Ih, rapaz. Ai, eu vou chamar minha mãe. Isso é muito estranho. Davi? 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 Gente. Mãe. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou chamar minha mãe. Tá repreendido. Cadê o Davi, gente? Ele sumiu. Sumiu? Gente, eu nem vi. Não tinha ninguém. Só tava eu e o Davi. Como assim ele sumiu? Será que alguém pegou ele? É possível, gente. Ai, misericórdia. Ai. Meu Deus. Calma, gente. Calma. Que que foi? Mãe, foi uma péssima ideia se separar. Porque eu tava junto com o Davi. Ai, as luzes do corredor começaram a acender e apagar sozinha. E o Davi, eu nem vi na hora que ele sumiu. Ele só simplesmente sumiu e gritou. Pastora, a luz começou a piscar ali e o Estevão começou a gritar. Não. Ai, do lado que veio correndo na nossa direção, é que tinha um bicho atrás dele e ele ia virar. Sério? Ele só entrou, porque o grito foi do Davi, entendeu? Porque tava uma coisa muito estranha. Gente. Pisquei o olho e ele sumiu. É, foi um grito bem... Calma. Respira. Gente. Entra. Alguém me ajudou a mãe. Gente. Entra. Que que vocês estão esperando pra entrar? Não sei. Entra, gente. Calma. Como assim? Ele sumiu pra onde ele deve ter ido. Eu acho melhor a gente fechar essa porta e pensar em algum plano aqui dentro de casa. A gente tava assistindo um filme que as crianças entram numa casa, que é a casa cria vida e engole as crianças. E a casa engoliu o Davi. Se a gente não sabe que a nossa casa é mal-assombrada, ela é mal-assombrada. Não. É aqui então, né? Gente, para de falar isso, porque a nossa casa não é mal-assombrada, gente. A nossa casa é abençoada, entendeu? Mas no filme, a casa devolve ele por própria vontade. Então vamos sentar, assistir um filme, até a casa... Ah, é verdade? Se eu não sei se foi a casa, ou se foi a pessoa que invadiu a minha casa? Se eu invadiu e pegou o Davi tudo bem. Gente, olha, eu acho boa a ideia da Kawane. Gente, vamos sentar. Vamos sentar um pouco e pensar juntos aonde o Davi pode estar. Às vezes ele foi só no banheiro. Mas não foi. Ele tava do meu lado. Como ele sumiu, ainda gritou. Vai ter uma desinterior, uma dor de barriga e gritou. É, pode ser que ele tava com dor de barriga. Não tem graça, cara. Não tem graça. Gente, o que vocês estão fazendo? A gente tá procurando o Davi tudo. A gente tá esperando o Davi chegar. Ah, gente, vocês estão procurando comendo. Sim, mãe. É, ué. Caraca. Ai! Que ruim. Eu dirava que era alguém, mas era a sombra da rua, não sou? Isso... Gente, vocês escutaram. O que é esse barulho? O que é? Calma, eu escutei. Eu escutei uma. Mãe, eu descobri agora. Gente, o que é? Gente! Vamos ver. Não, calma. Ai! Que que é isso? Meu Deus! Que boneca! Gente! Será que ela pegou o Davi? Mãe, eu descobri. O que? É a vingança dela. Como assim? Sim, eu lembro que hoje mais cedo, a irmã da Caônia sumiu a filha da boneca? Não, gente. Até que ele ia embora de casa? Não, gente. Mas o que tem a ver o Davi com a irmã da Caônia? Ela veio se vingar, entendeu? Vingança. A Cristal é da família de Davi. Gente! E se ela veio pra pegar todo mundo e tiver alguém que será o próximo? Meu nome vai ser o Caônia. Vai-se embora. Vai-se embora. Vai-se embora. Já comenta nesse vídeo o que vocês acham. Será que vai ter alguém que será o próximo? Vai-se embora. Não, gente. Eu tô falando sério. Ai, minhas coisas. Gente! O que que é isso que vocês estão fazendo? Não foi ela. Olha aqui. Eu pensei que eu era o Davi. É, porque ela tem uma cara assim igual a do Davi. Eu achei que era ele. Ô, Caônia, você e o Gabriel, vocês se concentram que a gente vai agora atrás do Davi. Se concentram. Se concentram. Não, gente. Tem duas lombrigas dentro da barriga de uma... Ó, quer saber? Eu acho que eu vou deixar vocês dois. Eu vou sozinha com o Estevão. Pode ir? Pode a gente já ficar aqui assistindo o filme. É, de terror. A boneca entra aqui e pega vocês, tá? Peppa Pig. Porque, tipo, ela já parece a Peppa, né? É, vai que um de vocês é o próximo. Eu deixei esses dois sem cérebro aí. Tem cérebro de carne moída. De amendoim, de amendoim. Eu convido que vocês vão achar o Davi sem agir. Eu duvido, duvido. É, então tá. Vocês não fazem nada da vida de vocês. Vamos, mãe. Deixa eles ir. Tchauzinho. Fiquem aí com a boneca. A boneca tem aqui. Ai, vai ir pra dentro com eles. Ai, deixa ela ir com eles. Isso, deixa ela lá com eles. Minha paz. Gente, é... Por onde a gente ficou nessa show? Mãe, você vai procurar nessa? A gente pode passar pelo corredor e ir pra parte de trás, porque foi lá que ele sumiu. Então, vambora. Agora, é sério. Gente, nós vamos achar o Davi e chega de filme de terror. Nós não queremos mais saber de filme de terror. Porque, olha, eu tava dormindo e aí esses bonitos aqui estavam inventando de assistir filme de terror. E foi por isso que isso aconteceu. Gente, vamos. Mas agora deve ser que horas? Agora deve ser umas quatro da manhã já. Quatro horas? É, umas quatro horas. Estevam, você... Ai, eu fiz uma foto de cachorro. Olha. Meu Deus, pisou mesmo. É, cara. Eita. Caraca, Gabriel. Será que alguém mais pisou? Eu não. Eu não, eu tô descansando. Eu não. Nossa. Gabriel, foi só você mesmo. Não conseguiu levantar o pé pra ver. Nossa, Gabriel. Eu acho que eu vi uma luz apagando no banheiro. Eu também. Gente, agora é sério. Onde você tava que o Davi sumiu? Eu tava aqui. Aqui? Nesse lugar. Isso, porque é aquela luz ali de cima que tava piscando sozinha. Já sei. Tipo, igual negócio de suílio. O Davi, tipo, pode ter virado aquele tolete. Não tem graça, cara. Não tem graça. Gabriel, descobriu tudo. Descobriu tudo. Descobriu tudo. Vocês são dois toletes, meu. O seu Davi já tava aqui nos toletes lá quando o Davi veio pra cá, gente. Ó, você não falou essa parte. Então, acharam que o Gabriel e a Cauane. Vamos indo. Vamos continuar. Vai, vai. Vocês tão falando muita abóbora. Vambora. Gente, olha isso. Que pijama que é esse? Pelo amor de Deus. Gente. Tem alguma coisa no banheiro, mãe. É alguma coisa mexendo. Sério? Verdade. Ai, 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 gente. Eu tava com dor de barriga, ainda eu tô. Nossa, que fedor, Davi. Ai, que dojo. Não precisa de mais papel, gente. Não, não precisa de mais papel, gente. Não, não. Não, não. Nossa, não. Nossa, ele virou aquele tolete mesmo da... Meu filho do céu. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha. Credo. Era melhor deixar o Davi subido. Gente, era melhor ele não ter aparecido. É, ué. Gente, o peixe quer nadar. Ô, tubarão, isso não é hora, não. Gabriel, para de louco. Gente, o Gabriel tá querendo nadar quatro horas a uma... Gente, o que que é isso? A gente achou que era boneca, que era coisa amassombrada, que Davi tinha sido levada. Mas não, ele tava quase descendo pelo bichão. Porque aí, falou isso, eu falei isso, né? Falei que ele tava com dor de barriga ainda. Gente, era só dor de barriga. Que bom que era só dor de barriga, gente. Que não aconteceu nada de mais. Que bom que não foi a boneca. Não, ele apodreceu a casa. Apesar que a boneca apareceu. Ai, gente, eu acho melhor a gente agora ir dormir. Vamos embora. Vamos dormir, né, gente? Gente, comenta aí agora se vocês já fizeram isso. Assistiram o filme de show de madrugada. Como é que vocês já tiveram dor de barriga também? Pois é. E já deixa o seu like. Já deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. É isso aí, quem já teve dor de barriga. Porque quem não se inscreveu no canal, ativar o sininho e deixar o like, vai ter dor de barriga. Brincadeira, gente. Brincadeira, gente. Até o próximo vídeo. E vamos dormir. Bora, pra cama agora. Todo mundo, vai, passa, passa.